Oi pessoal, hoje eu vim aqui ensinar a você aí de casa fazer um marca-texto de arco-íris. Você vai precisar de marca-texto amarelo, rosa, azul ou até outras cores se você quiser. Eu vou pintar o amarelo, eu vou pôr aqui pra ficar mais baixo, eu pego rosa e aí ó, eu vou tipo pintando o marca-texto amarelo. De um lado eu vou pôr o marca-texto rosa, olha gente, pôr o marca-texto rosa, agora eu vou tampar o rosa. Vou tampar o amarelo, gente, não, eu tampo o rosa e eu pego o azul, que é o blue. Agora eu passo desse outro lado. Tá ficando bonito. Agora eu vou tampar o blue e não vou tampar o amarelo. Agora vamos testar, pra ver como ficou, será que deu certo? A primeira cor, porque eu tô mais pro azul, agora eu vou me mais pro rosa. Uau, deu certo. Agora vou finalizar com esses. Os carimbinhos, eu tenho dois, eu tenho um de cupcake, que é rosa, e um de bonitinho, que é verde. Olha, gente, vamos ver aqui junto com vocês. Meu Deus, será que vocês aí de casa vão gostar? Agora um cupcake. Um cupcake. Um cupcake. Deu, 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 deu. E aqui eu vou pôr um detalhe com azul. Mas é só o azul que eu vou pôr. Agora eu vou pegar o rosa pra fazer mais uns detalhes. E vou pegar o marco-texto arco-links. Pra eu fazer mais uns detalhes. Eu fiz uma nota também pra mim, gente. Quem gostou, levanta. Quem gostou, levanta. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, não deixa. Um beijo, dá joinha pra valer, pra menos um vídeo perder. Tchau, foi muito legal.